Olá pessoal, tudo certo por aí? Todo mundo ficando em casa? Eu espero que sim! Eu sou a Sensei Luana e hoje nós vamos para mais uma aula de Karatê. Essas aulas, pessoal, elas estão acontecendo em parceria da União Brasil com a Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto. Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos fazer um Quirom. Esse Quirom vai ser preparatório para a gente já nos familiarizarmos com o movimento para depois fazer o Catar, que seria a luta imaginária. Tá ok? Então, vamos lá. Kamai. Nós vamos fazer a base Zenkutsu Dachi, que é essa base aqui. Perna da frente flexionada e perna de trás esticada. Então, primeira defesa. Gedan Parai. Lembra que no vídeo lá atrás nós fizemos essas três defesas? Hoje a gente vai utilizar elas novamente. Então, Kamai. Encolhe um pouquinho e vai para frente. Avança. E... Um. Agora, vai fazer no mesmo lugar. Paradinho com a perna. Só o braço movimenta e faz a segunda defesa. Ni. Agora, só esse braço da frente que movimenta também. Terceira defesa. Sam. E Kamai. Vamos fazer agora o outro lado. Itch. Um. Ni. Dois. Sam. Três. Samai. Itch. Ni. Um. Agora, a terceira defesa. Sam. Voltou. Itch. Ni. Sam. Kamai. Agora, eu vou contar. Itch. Ni. Sam. Nós vamos fazer uma defesa e depois as outras duas em seguir. Ok? Vamos lá. Itch. Ni. Sam. Um. Dois. Voltou. Dificultou um pouquinho, né? Vamos lá agora. Chi. Goro. Voltou. Chi. Hachiko. Joe. Itch. Ni. Sando. Chi. Agora, a gente vai acrescentar mais um movimento aí. Nós vamos acrescentar o chute. O maigueri. Que seria o chute reto, tá? Nós temos outros chutes. No karatê, o maigueri é o chute que ele é reto. Ok? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Um. Dois. Três. Chuta com a perna que está atrás. Quatro. E... Está ótimo por aí. Vamos lá? Um. Dois. Três. Chuta. Voltou. Um. Dois. Três. Chuta. Muito bem. Fácil, não é? Então, agora a gente vai acrescentar mais um movimento. Vamos acrescentar o oizuki. O soco com o braço, com o mesmo braço, né? Do lado da perna. Então, vai ficar isso aqui, ó. It. Ninsan. Shi. Go. Cai lá na frente e faz o soco. Vamos lá, de novo. It. Ninsan. Shi. Go. Retorna. Vamos fazer agora o outro lado. It. Ninsan. Shi. Retornou. O outro lado. It. Ninsan. Que ai no soco, hein? Shi. Go. I. Retornou. A última vez desse lado. Encolhe. It. Ninsan. Shi. Go. I. Kamai. Junta os pés. Kyosuke. Rei. Os. Pessoal, esse foi o nosso kihon de hoje. O nosso treinamento. Eu espero que todo mundo tenha gostado. E até a próxima. Os. O nosso kihon de hoje. Um. O nosso kihon de hoje.